Coisa boa, gente. Na receita especial de sábado, vai te ensinar a fazer um hambúrguer de linguiça? É fácil de fazer e toda a família vai aprovar. Veja só. Olá, amigos do Balanço Geral. Eu me chamo Arlindo, sou funcionário público e nos finais de semana, nas horas extras, eu sou chefe de cozinha. E hoje eu vim até vocês para ensinar uma receita de hambúrguer de linguiça. Vamos com os ingredientes. Carne moída, a linguiça, panco, creme de cebola para montar o nosso hambúrguer. Nós vamos fazer uma cebola crisp, queijo cheddar e tomates secos. Nós vamos misturar os ingredientes, tá? A linguiça e a carne moída que eu falei para vocês. Nós vamos misturar as duas bem misturadinhas, tá? Nós vamos colocar uma colher de creme de cebola, que eu falei. Pode ser até uma e meia, para ficar bem gostoso. O panco. Para que é o panco? Para deixar ele bem crocantezinho. Então vamos botar duas colheres de panco. Um ovo para ajudar, tá? A nossa misturinha aqui de carne moída e linguiça. E aí já vai sair o nosso hambúrguer. Aí tem que misturar bem. Para essa quantidade que eu coloquei de 250 gramas de linguiça e 250 gramas de carne, nós vamos fazer três hambúrgueres. Agora nós vamos moldar os hambúrgueres. O nosso primeiro hambúrguer é prontinho, gente, ó. Esse hambúrguer aqui tem em torno de 260 gramas. Olha aí, gente. Eu não salgo antes, nem quando eu congelo, tá? É só quando eu descongelo ele que eu vou salgar aqui na grelha mesmo. Vou botar um pouquinho de pimentinha do reino. Já estamos grelhando o nosso hambúrguer. Mas eu quero ensinar para vocês uma dicasinha da cebolinha crisp. Ó, cebolinha cortadinha, bem fininha. Pega ela, um pouquinho de farinha e páprica, que eu já fiz uma misturinha aqui, ó. Deixar bem prontinho e fritar ela depois num azeite de girassol. Para ficar bem gostosa, bem crocantezinho para a gente servir junto com o nosso hambúrguer. Agora eu vou fazer as batatinhas rústicas, tá? E vou fritar no nosso óleozinho, onde eu fritei a cebola crisp. Que essa batata, ela já vai sair com gostinho de cebola e a páprica. Gente, concluímos o nosso hambúrguer. Agora eu vou tirar eles da grelha, tá? Cuidado para não se queimar. Espera aí um pouquinho, espera aí um pouquinho. A maionese de rúcula que eu falei para vocês. Nós vamos colocar no pãozinho. Olha como ficou bonito, bem grelhadinho. Vamos lá. Os dois hambúrgueres. Vamos colocar uma folhinha de rúcula, tomatinho seco. Vai dar um sabor maravilhoso esse tomate aqui. Olha aqui. E para finalizar, um molhinho barbecue na parte de cima do hambúrguer. A cebolinha crisp, como eu falei para vocês. Olha. Bem torradinha. Nós vamos jogar aqui por cima do tomate seco. Vamos colocar no nosso pratinho. O hambúrguer com a batatinha rúcula que eu falei para vocês. Olha só, gente. Esse é o nosso hambúrguer de linguiça. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tentem fazer essa receita em casa. E até uma próxima vez. E até uma próxima vez.